Fiquei muito puto porque, porra, o Bolsonaro me deu uma rasteira, o Onix me deu uma rasteira e o Osmar Terra me deu uma rasteira, aí eu fui pro plenário, meu irmão, língua de fogo, aí desci de traidor, vagabundo, bandido, e pá, apontei pro Onix Lorenzoni, falei na televisão, chamei o Osmar Terra, pá, aí, irmão. Aí rachou a parada, aí rachou a parada, aí, porra, a curriola dele era tudo que eles queriam, eles colaram no Bolsonaro e falou, tá vendo, não falei que o cara é louco, ó, tá, porra, entrou aqui, agora tá batendo em você, tá batendo no Onix, temos que tirar ele. Aí ele começou a chamar o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, e falou, Luciano, é o seguinte, o Frota tem que ir embora do PSL, porra, ele tá batendo no governo, porque eu até hoje, Vilhela, eu sempre voto pelo país, voto pelo Brasil, mas eu não voto com o governo Bolsonaro, eu virei oposição, eu já ouvi até de algumas pessoas da esquerda que eu sou mais oposição do que a própria oposição. Exatamente. E aí, cara, eu fiquei assim, porra, eu tive que ligar pras pessoas, tu imagina a, porra, calça riada que foi, né, porra, o Frota convidou, um saiu do emprego, o cara chorou, pra não dizer que não ficou ninguém, eles deixaram uma pessoa no audiovisual, totalmente sendo massacrada, humilhada, só porque tinha sido convidado por mim, e tanto eles fizeram que seis meses depois eles conseguiram tirar o cara, entendeu? Então, assim, e aí, qual foi o discurso dos bolsonaristas? Pô, o Frota queria ser ministro da cultura, queria pegar tudo pra ele, e como não foi dado pra ele, ficou putinho e largou, e essa não é a verdade. Essa não é a verdade. Se fosse, se eu tivesse pedido ao Bolsonaro, eu estaria falando aqui pra você, eu pedi sim e ele não deu, irmão. Mesmo assim, eu achei uma sacanagem, mas não é. E ele também nunca chegou, sentou comigo e falou, ó, você vai ser ministro. O que ele falou é, você vai montar pra mim as secretarias, o que você fizer, eu assino embaixo. Quer ouvir a gravação? Por favor. Agora tô entendendo todo o percurso aí, até chegando a esses problemas. Isso é ele falando comigo no telefone, ó. Tá. É, só ver se vai ficar, se não vai ficar muito baixo aqui, beleza? Tá. Aí, se não, eu passo pra você que eu sei que... Aumenta o volume, é. Coloquei no máximo aqui. É, pode ser ter certeza que ficar como tá. Não vai. Agora você tá ajudando bastante nessa questão. Joga pesado com a Cosmaterra, esses dois nomes aí, pra ver se ele, se manca alguma coisa, né? Eu acho que ele não quer problema nessa área, até porque a área dele é completamente diferente da outra. Agora, qualquer nome que você indicar pra mim, pra lá, a gente assina embaixo. Ok? Caralho. Ele falou, como o cara não é da área, você é da área, confio em você. Qualquer nome que você assinar, eu assino embaixo. Eu indiquei os nomes, ele não assinou. Conclusão, Vilela, pra gente encerrar esse episódio aqui. A cultura no país, e você é um cara que trabalha intensamente com cultura, ela está um caos. A Lei Rouanet está travada, a Ancine está paralisada. Eu tenho grandes amigos meus que são donos, os presidentes da Goulane Filmes, da Pródigo, da Conspiração, as grandes produtores. Estão esperando? Esperando e passando por uma série de problemas difíceis, por falta de financiamento e apoio do governo. Um caos estabelecido de ponta a ponta do país, e o país é um celeiro de talentos, respira a cultura. E a gente vai ter um gap, um espaço que não vai ter produção cultural. O Bolsonaro não apoia a cultura, e aí você vê, ele chamou o Osmar Terra, depois veio o Henrique Pires, que não deu certo, não deu certo o Osmar Terra. Aí veio aquele Ricardo Braga, que também não deu certo, ficou um mês na secretaria. Aí veio o tal do Roberto Alvim, que foi aquele que gravou aquele vídeo nazista. Que tinha inspiração nazista. Isso, que também não deu certo, foi mandado embora, foi exonerado. E por último, a Regina Duarte, irmão, que a gente sabe que ela não ia dar conta do recado. Então a Regina Duarte, ela quebrou a cara, eles enganaram a Regina Duarte. Foi usada também, parece. Foi usada, né? E a Regina Duarte. Então até hoje, e hoje tem o Mário Frias, que cara, ele é um ator, que estava fazendo várias outras coisas, ele é um bolsonarista ferrenho, ele faz só o que o Bolsonaro quer, ele não faz o que a cultura precisa. Ele faz o que o Bolsonaro quer. Ponto final. E ele zerou completamente as possibilidades das pessoas poderem usufruir, trabalhar com as leis de incentivo, com a Secretaria de Cultura. Virou uma coisa extremamente autoritária, virou uma coisa totalmente ideológica, virou uma coisa totalmente seletiva, né? E a gente passa por sérios problemas no país com a cultura, infelizmente... E revanchista, parece, né? E revanchista, entendeu? Então é uma história que ficou muito louca e eles tentaram vender a narrativa de que eu tinha ficado puto porque as coisas não saíram como eu queria. E não fui eu que pedi para fazer isso, foi ele que me chamou, como você viu na gravação, tem outras gravações e tudo, foi ele que me chamou para... Então a cultura está nesse pé que você está vendo, o país está assim... Mas quando você vai lá e fala tudo o que você falou, aí é um rompimento total. É um rompimento total. Eu sou um deputado comum que não vota com o governo, quando vota, vota pelo país, mas que eu não mudei de posição. Eu continuo sendo o mesmo cara que foi eleito em 2018. As mesmas coisas que você falava você mantém. Mantenho, seguindo ali, né? Sou um deputado hoje extremamente ativo, que trabalho muito. Meu gabinete hoje está em primeiro lugar na produção de projetos de lei para os mais variados segmentos da sociedade. Sou um dos autores da lei Aldir Blanc, que deu 3 bi para salvar a classe artística. E o Bolsonaro não queria, ele tentou de tudo embargar, tentou de tudo vetar a lei Aldir Blanc, que não conseguiu. A gente pressionou muito ele e por isso ele não conseguiu.